Há 76 anos nascia a Standard Games, uma empresa que anos depois viria a ser mundialmente conhecida como SEGA, abreviação de Service Games. A companhia deixou seu nome na história dos videogames ao enfrentar a então toda poderosa Nintendo, e por desenvolver jogos e consoles que ocupam um lugar especial no coração e memória de todos os gamers, novos e antigos. Confira conosco algumas curiosidades que marcaram a história da SEGA. Ao contrário do que muitos podem pensar, a SEGA foi fundada em 1940 em Honolulu, no Havaí, com o nome de Standard Games. Seu objetivo era fornecer máquinas caça níquel e outros jogos de divertimento pago para as bases militares americanas que atuaram na época da Segunda Guerra Mundial. A empresa transferiu sua sede para Tóquio, Japão, em 1951, quando mudou seu nome para Service Games, e onde está até hoje. O primeiro jogo de fliperama de grande sucesso da empresa foi Periscope, de 1966, um simulador de submarino que consistia num enorme gabinete. A partir de então, a empresa começou a investir na linha de jogos arcade e fez grande sucesso, principalmente nos anos 80 e 90. O primeiro console doméstico da SEGA foi o SG-1000, lançado no Japão em 1983, juntamente com o rival Nintendinho, e que era um embrião do que viria a ser o futuro Master System. A empresa chegou a lançar várias versões melhoradas do console, mas que nunca fizeram sucesso no mercado. Em 1985, a empresa lançou o SEGA Mark III, que viria a ser conhecido no Ocidente como Master System. O videogame era tecnicamente superior ao rival Nintendinho, mas não conseguiu emplacar no Japão nem nos Estados Unidos, devido às estratégias de marketing da Nintendo. Porém, o console foi muito bem sucedido na Europa, Austrália, Nova Zelândia e Brasil. Em 1986, a SEGA lançou o primeiro jogo, Alex Kidd in Miracle World, para o Master System, personagem que foi o mascote da empresa até ser substituído por um tal Sonic, em 1991. O último jogo estrelado por ele foi Alex Kidd in Shinobi World, de 1990, para o Master System. Lançado em 1988 no Japão, o Mega Drive foi o primeiro console de 16 bits no mercado, mas o grande sucesso do videogame só veio em 1989, com o lançamento nos Estados Unidos e renomeado como Genesis. Devido a uma campanha agressiva de marketing, o Mega Drive dominou o mercado dos Estados Unidos, mesmo após o lançamento do rival Super Nintendo, que só chegou em território norte-americano no final de 1991. SEGA e Nintendo travaram uma das maiores batalhas da indústria de videogames durante a era dos 16 bits, que durou até 1995, com a chegada dos consoles da nova geração Saturn e Playstation. Um dos maiores sucessos da SEGA é a série do ouriço super-veloz Sonic the Hedgehog, que surgiu em 1991 para o Mega Drive. O objetivo do game era mostrar a capacidade do console em processar rapidamente várias informações, o calcanhar de Achilles do rival Super Nintendo, além, claro, de cativar o público jovem com um personagem de atitude. O sucesso do Master System e Mega Drive no Brasil se deve, em parte, pela ótima representação que a SEGA teve através da Tectoy, que não mediu esforços para transformar os consoles em produtos de sucesso, com campanhas e marketing dedicados ao público brasileiro. A empresa, por exemplo, foi a responsável por apresentar o piloto Ayrton Senna para a SEGA do Japão, para o desenvolvimento do clássico Super Mônaco GP2. O Dreamcast foi o último console da companhia, lançado em novembro de 1998. Seus principais concorrentes eram o Nintendo 64 e o Playstation. Em 2001, a empresa anunciou que ia encerrar a produção do videogame e começar a desenvolver títulos para outras plataformas, o que faz até hoje.